Salve, rapaziada! Tudo tranquilo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje, rapaziada, iremos falar sobre o novo evento que tá no servidor avançado sobre o evento All Star do Mobile Legends de 2024, tá? Nesse vídeo a gente vai falar exclusivamente sobre esse evento que tá disponível no game que é da Melissa Sparkle, né? Que eu acho que é o novo temática do All Star. Talvez eu acho que até o nome mude um pouquinho, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos logo pra cá que eu quero mostrar como é que funciona. Rapaziada, esse evento aqui é um pouco diferente, mas antes de eu explicar, deixa aquele likezão e se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito, tá? E se você já é um inscrito, faz o seguinte, deixa o like e assiste o vídeo até o final. Vamos lá, rapaziada. Primeira coisa sobre esse evento. Ele é um evento que não é pra free to play, tá? Ele tem algumas funções pra free to play, só que não é nada demais. É algo pra você pegar algumas pontuações, pra ganhar alguns prêmios, mas um pouquinho besta. Tipo a movimentação aqui, essa ação, emoji, tá? Já a questão das duas skins aqui, que tá mostrando uma croma e outra normal, mas eu acho que não é croma, tá? Inclusive essa skin All Star, no caso Sparkle, não vai ter skin croma, tá? Então acho que é mais uma questão de só pra utilizar como representação, tá? Mas pra você participar desse evento, você precisa investir nisso aqui. Vai estar disponível o evento no dia 16 de março até o dia 30 do 4, tá? E nessa fase do evento ele vai ter esse tempo. Quando esse tempo aqui acabar, que são as horas e minutos e segundos, você vai poder fazer uma oferta. Pode ver, eu não consigo fazer aqui, mas eu consegui algumas imagens pra mostrar pra vocês, tá? Então você consegue fazer uma oferta. Quando você clica, você automaticamente vai trocar esse preço por outro preço aqui de 3, no caso, né? 3 valores aqui, já são 4 aqui, é pra lascar. São 3. A variação de preço, eu acho que é muito alta e vai muito de sorte, tá? E depois de você obter esse preço aqui, você vai ser transferido pra outro evento, que infelizmente não dá pra mostrar pra vocês aqui no servidor avançado, mas eu já consegui aqui algumas imagens, tá? Vamos lá. A primeira imagem é essa aqui. Essa imagem aqui, rapaziada, que eu tô mostrando pra vocês, é depois de você fazer a oferta e você consegue esse 349. Todas as imagens que eu consegui ouvi de informações em relação a essa, foi sempre esse preço, tá? E depois de você fazer isso, você é transferido pra outro evento, que é esse aqui, é como se fosse um passe. Mas na verdade, você vai precisar gastar aquele valor em diamantes pra conseguir a skin. Ele é um evento de login, então depois de você comprar o passe, você precisa fazer o login todos os dias e ir reivindicando. Só que diferente você com esse passe aqui, você vai comprar, exemplo, tem o 349 aqui que tá mostrando pra você. E você comprando isso aqui, você vai ganhar a skin da Melissa, vai ganhar algumas pontuações pra ganhar outros prêmios, tá? Foi o que eu consegui entender. Eu não sei se é o certo ou é isso. Eu posso estar enganado, tá? Porque eu tentei de várias e várias formas entender esse evento, mas que evento complicado, porque não dá pra testar pra ver o que funciona e o que não funciona, tá? Então isso pra mim é um problema. Mas a gente vai seguindo aqui pras informações. Caso aconteça alguma mudança, alguma novidade, eu posto aqui na comunidade do canal. Seguindo aqui, rapaziada, pra o que eu tava falando, você vai ganhar alguns pontos e com esses pontos você vai participar de outro evento, onde aí é outra informação, tá? Só que diferente aqui, como eu tava falando pra vocês, além de você poder comprar a skin com preço mais acessível, por 599 você pode enviar a skin. É o que eu consegui entender. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Tem algumas informações aqui em relação a isso aqui, a enviar a skin, no caso enviar o passe pra alguém, a questão de pontuação, mas eles não são bem específicos de que que se trata o evento, tá? Eu realmente, tá aí um evento que, pra um produtor de conteúdo de eventos, eu tô muito confuso. Muito confuso mesmo, mas aparentemente, pelo que eu consegui entender, é só isso, tá? Você faz a oferta, você participa e tem como você obter a nova skin. Só que são 3 skins, eu acredito também que por 1199 é o preço que eles vão estar disponível na loja, tanto a do Estes, Fred e a Melissa, só que é da Melissa que dá pra pegar com promoção, acredito que seja mais ou menos isso aí, até 70% de desconto. Já as outras eu acho que não, tá? É um evento exclusivo pra conseguir a skin da Melissa com desconto, pra você não tá gastando tanto. E lembrando, nessa época ainda tem os diamantes promocionais, eu acho que isso aqui é mais pro usar pressado mesmo, pra tentar pegar a skin de forma mais rápida, tá? Já que eu tô aqui no servidor avançado, eu vou até testar uma coisinha aqui, eu vou ver aí a questão da data dos diamantes promocionais aqui pra uso, aqui que já foi atualizado, tá, família? Respirado, é, me lasquei, não dá pra ver a data não, mas a gente já consegue ver aqui o evento, que é essa atualizaçãozinha aqui, tá, rapaziada? Deixa eu só dar uma investigação um pouco maior. Isso é tokens do evento. Será que dá pra usar? O evento terminou, que porcaria. O evento tá acontecendo, e como é que eu não posso usar essa bomba? Mas é isso aí, rapaziada. De quebra dá pra você ver aí o novo diamante ao estádio, é muito promocional, tá? Mas é isso, família. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele likezão e se inscrevendo no canal, tá? E se você é um player que tá querendo se desenvolver ainda mais no game, tá querendo melhorar a jogabilidade, primeiro link na descrição tem o guia definitivo, tá? Mas é isso aí, família. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!